Oi, eu sou Lela-chan. O unboxing de hoje é um tipo de unboxing que faz tempo que eu não faço, que é fotos, fotos, e é muitas fotos. Eu comprei essas fotos no leilão da Yahoo do Japão e a entrega foi pelo Zay Market. Vamos abrir? Eu não sei nem exatamente quantas fotos que tem aqui, eu comprei um combo de um monte de fotos só da Yukilin. Muitas fotos da Yukilin. Como vem muita foto, provavelmente algumas eu já tenho. Essas depois eu troco com os amigos. Um bolão de fotos da Yukilin. Uhul, que linda! Olha, essa daqui eu já sei que eu não tenho. Olha o bolão de foto. Prontinho, aqui estão todas as fotos e eu vou ver com vocês. É muita foto, então eu vou meio que rápido, tá? Ah, essa daqui eu acho que eu já tenho. As que eu tenho, depois eu vou trocar. Ai, que lindinha! Essa eu não tenho. As fotos repetidas depois eu troco com os amigos. Essa eu não tenho também. Oh, French Kiss. Eu tenho algumas fotos do French Kiss, eu não sei se essa daqui eu tenho. Ah, linda essa, eu acho que eu não tenho também não. Ela é linda em todas as fotos, né? Não tem como. Maravilhosa. Ai, que fofo. Ah, essa daqui é do photobook. Daqui eu acho que eu tenho. Opa, duas iguais. Ai, que linda. Nossa, muito novinha aqui, né? A maioria das fotos são fotos bem antigas. Em 2014, essa é quando ela tava no Enembi. Ai, que linda. Nossa, eu tô muito feliz com essas fotos. Em 2013, essa. Ai, que linda! Essa foto é muito boa. Fofinha. É do Jabajá. Enfim, dessa eu acho que eu tenho. Eu já tenho muita foto da Yukiri, então, às vezes, eu não tenho certeza se eu já tenho ou não. Que fofa. Ai, que lindinha! Só o Long. Essa eu acho que eu tenho também. Essa daqui eu tenho. Essa já tava aqui no meio do bolo, né? Essa eu acho que eu tenho também. Quem for fã da Yukiri aí que nem eu vai ficar feliz, né? Com as fotos repetidas. Antes de botar pra vender, eu vou tentar trocar, né? Com os amigos. Ai, é muita foto na capa mais. Ai, que bonita essa foto. É do Zosekio, essa. De 2014, né? De quando a Mayuyu ganhou. Que tá com a roupinha do labrador. Muito legal. Ai, eu adoro essas fotos de pôster de Zosekio. Ai, que linda! Eu acho que eu não tenho essa. Muito linda. É de Shikitsuren, Arigato. Ah, tem fotos não tão antigas também, né? Muito bom. Essa eu acho que já passou por aqui. Era um bolão de fotos que eu comprei. Eu comprei tudo, era um pacote de fotos da Yukiri, de um mesmo vendedor. Daí eu pensei, ai, tá um preço tão bom, mesmo que venha repetida, que nem essa daqui, já apareceu aqui. Não tem problema, porque tá um preço ótimo e o pessoal gosta da Yukiri, então dá pra trocar fácil. Ou até mesmo vender. Que linda essa foto. Ah, e outra dessa? Que lindinha. Eu adoro as fotos bem antigas. Acho maravilhoso. Nossa, é do NGT. Que legal. Do NB. E o Kini, ela fez que nem no NGT e no NB, né? Aqui outra do NB. Ah, essa foto já teve por aqui. Ah, que fofa. Essa daqui já teve. Ah, é muito linda. Opa! Todos os meus amigos vão ter uma foto dessa. Ai, que linda essa foto de 2015. Ai, fofa. Vou mais rápido, porque a NB já deu muito vídeo e não acabou as fotos ainda. Tem um bolão de fotos. Ah, agora tem um monte de fotos do Tim Surprise. Ah, essa daqui eu não tenho. O que eu não gosto dessas fotos do Tim Surprise é esse fundo verde. Nossa, eu acho um verde tão feio. Tá até caindo aqui o bolão de foto. Ai, que linda! Ah! Já tô cansada de virar. Dá uma pausa. Acabou a pausa? Muita foto do Tim Surprise. Ah, agora são as fotos do jogo. Também esse fundo verde horrível. Ai, que linda essa. Ah, essa foto online. Se você comprar na loja. Na loja online. E chegamos na última. Lindíssima essa foto. Essa daqui também, né? Muito linda. Ai, eu adorei. Eu contei aqui, tem 110 fotos. É muita coisa. Muita foto da Eukirin. Eu acho que é mais foto do que eu já tenho. Eu vou mostrar pra vocês as fotos que eu já tenho da Eukirin. Que eu guardo nesse álbum aqui. Pra gente dar uma olhada e ver as fotos que vieram repetidas. Eu acho que essa daqui veio, se não me engano. Depois eu vou contar direitinho as fotos que eu já tenho. Essa daqui tinha no bolo. Essa daqui também. Essa daqui eu acho que tinha duas. Depois eu vou conferir direitinho as que eu já tenho. Essa daqui. Vou aproveitar e mostrar pra vocês a minha coleção de fotos da Eukirin. Algumas dessas aqui, né? Vieram. Ah, essa daqui veio. Acho que essa daqui também. Não sei. Essa daqui tinha também. Até que não veio tantas fotos que eu tenho, né? Eu não tenho tantas fotos assim da Eukirin. Eu tenho mais da Mayuyu mesmo. Da Mayuyu eu tenho mais de 100 fotos. Da Eukirin acho que eu tenho umas 60, 70. Não que seja pouco, né? Mas... Comparado com a da Eukirin, comparado com a Mayuyu, eu tenho o dobro. Ah, essas foram as últimas que eu comprei. Eu comprei pela internet. Pela lojinha online do EGB. E o Eukirin vestida de girafa. Eu tinha que comprar. E eu comprei essas daqui também. São as fotos de novembro. Essas daqui são do Halloween. De 2021. E essas aqui do mês de novembro. Nota Karedez. E aqui eu tenho uns... Uns cards. Que eu deixo aqui. Estou realmente muito feliz. Depois eu vou separar as fotos que eu já tenho. E vou mostrar pra vocês. Eu queria falar também que essas fotos, elas estão num... Num estado excelente. Elas não tem um risquinho. Não tem absolutamente nada. Elas estão perfeitas. Parecem novas. É isso por hoje. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Deixa aí seu comentário, seu jóia. E até a próxima. Bye, bye. Eu terminei aqui de colocar todas as fotos no álbum. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou bem cheio. Nossa, quase que não deu. Que lindo, né? Eu acho que a luz aqui não tá muito boa, mas dá pra ver. Eu levei algumas horas pra arrumar esse álbum. Eu tô um pouco cansada agora. Tô cansada, mas feliz. Muito linda, né? Ai, essa foto aqui. Acho que foi a foto que eu mais gostei. Foi essa. Ela tá muito linda. Tá linda em todas, né? Eu gosto muito dessa foto também. Isso aqui também. Fazendo coraçãozinho. Eu amo essas fotos de girafinha. Que muito caredez. Aí acabou. Aqui são só uns cards que eu tenho. Que eu guardo aqui junto. Aí aqui é a partida maiúiô. Essas são as fotos que eu tenho repetidas. São 32 fotos. Então, quem gosta da yukirinha aí, fica esperto. Que eu vou trocar essas fotos aqui. As que eu não trocar eu vou vender. Mas eu vou tentar trocar primeiro. Essa foto aqui do French Kiss, eu vou guardar em outro álbum. Eu tenho um álbum que eu guardo só essas fotos, assim, de Unity. Ou então aquelas fotos bônus, né? Que tem várias juntas. Eu guardo num álbum separado. E essa foto aqui não é a yukirinha. Eu desconfiei quando eu olhei. Eu achei que fosse uma foto de um single do French Kiss. Aí eu fiquei, nossa, eu acho que eu tô cega. Mas não, não é realmente a yukirinha. Eu pesquisei no Google e é... Eu sei lá quem é. Não é ela. É isso, obrigada por assistir. Bye, bye. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto